Música Festividade ao dia de Nossa Senhora do Carmo Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Nossa Senhora do Carmo Que deixastes o Santo Escapulário como sinal do vosso amor e da vossa proteção Sois conhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte Eu, vosso Filho e vossa Filha e devotos, prontos a vos servir, dispostos a vos amar Nos apresentamos a vós e fazemos o nosso pedido Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a sua graça Música Nossa Senhora do Carmo Nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por todos nós Por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações Ó Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém